Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Leidiana, seja muito bem-vindo aqui ao canal, você que está chegando agora ou você que já está aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez. Então, nós estamos dando sequência à nossa leitura desse livro, A Magia de Rondabai, e aprendendo a usar a gratidão, o poder da gratidão, o poder mágico da gratidão para conseguir realizar nossos sonhos, né? Então, vamos lá, nós já estamos na página 198, bem diante dos teus olhos, o que tem diante dos nossos olhos, né? A fórmula mágica para obtermos tudo aquilo que nós quisermos, que é a gratidão. Então, gente, eu vou ler um pedacinho aqui de novo do outro vídeo, mas para a gente dar sequência, tá bom? Então, agora é a sua vez de usar o poder mágico da gratidão para fazer seus próprios desejos se realizarem diante dos seus olhos. No começo do dia, pegue a lista dos seus dez principais desejos, leia cada frase do desejo escrito nela, durante no mínimo um minuto. Imagine que já recebeu o que deseja, ou visualize a si mesmo recebendo. Sinta o máximo de gratidão possível, como se o tivesse em suas mãos nesse momento. Então, leia, reflita sobre esse desejo e sinta gratidão. Carregue sua lista dos desejos no bolso durante todo o dia de hoje, em pelo menos duas ocasiões diferentes. Pegue-a, releia e sinta o máximo de gratidão possível por cada um deles, como se já os tivesse recebido. Gente, eu sugiro que você faça o seguinte. Aqui falou dez desejos, mas a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer priorizar, que é mais importante na sua vida. Então, se você acha difícil mentalizar, visualizar, se você não tem tempo para visualizar os dez desejos, escolhe três. Escolhe três principais desejos, três coisas que você quer que resolva rápido. Eu quero vender aquele carro, eu quero receber aquele dinheiro dessa pessoa que está me devendo, eu quero marcar essa consulta médica, eu quero, eu preciso, sei lá, da resolução desse negócio, eu quero que aquele cheque seja compensado. Então, escreve os seus três principais desejos durante o dia, durante três vezes ou quatro vezes por dia. Leia essa lista de desejos, visualize seu desejo realizado e seja grato por isso, tá bom? Se quiser que seus desejos se realizem mais depressa, recomendo enfaticamente que carregue sua lista em sua carteira ou bolsa no dia de hoje. Sempre que tiver uma oportunidade, por exemplo, se você está esperando um ônibus, né, se você está esperando na fila de um banco, em vez de ficar mexendo no celular, vamos pegar essa lista aqui? Que tal eu colocar a lista assim na capinha do celular? Seria bom. Sempre que tiver uma oportunidade, abra e releia e sinta o mais grato possível por cada um dos itens listados. Quando seus desejos surgirem diante dos seus olhos, risque-os da lista e acrescente outros desejos. Se você for como eu, a cada vez que arriscar um desejo da sua lista, você estará chorando de alegria. Pois o que parecia impossível tornou-se possível graças ao poder mágico da gratidão. Há pouco tempo, minha irmã viu o impossível acontecer na vida dela. Ela conseguiu ganhar 600 reais, não era do auxílio emergencial não, mas ganhou de presente 600 reais, assim, do nada, de uma pessoa que depositou um dinheiro errado na conta dela. Ela devolveu o dinheiro para a pessoa, né, de boa fé. Uma moça fez uma coisa errada lá no escritório, depositou um dinheiro na conta errada dela e ela devolveu o dinheiro para a moça sem esperar nada em troca, né, porque, claro, a gente entende que erros acontecem. E a moça dela, 600 reais de presente por ela ter agido de boa fé. Mas, com certeza, é a mão do universo que presenteou ela com isso, porque ele viu que ela estava, né, na frequência correta, na vibração correta, ela manifestou esse dinheiro na vida dela. Então, o universo vai usar pessoas para trazer aquilo que você quer para a sua vida. Então, vamos recapitular esse capítulo para finalizar essa parte, tá bom? Exercício mágico número 22, bem diante dos seus olhos. Número 1, enumere suas bênçãos, faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva por que você se sente grato. Releia a sua lista e, ao final de cada item, diga obrigado, obrigado, obrigado. Sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. No começo do dia, pegue a lista dos 10 principais desejos. Releia cada uma das frases e desejos em sua lista e, durante um minuto, imagine que já recebeu o que deseja ou visualize a si mesmo recebendo. Sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. Carregue a sua lista dos desejos no bolso ou, se não, na capinha do celular, durante o dia de hoje. Ou até você realizar todos os desejos, né? Em pelo menos duas ocasiões ao longo do dia, pegue-os de volta, releia e sinta o máximo de gratidão que você puder. Logo antes de dormir, agora chegou o fim do dia, você já agradeceu pelos seus desejos, fez as atividades. E agora, no final do dia, o que você vai fazer? Logo antes de dormir, coloque a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica, obrigado, 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 pela melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia. O que foi a melhor coisa que aconteceu durante o seu dia? Hoje, eu vou contar pra vocês o que foi a melhor coisa que aconteceu durante o meu dia. A moça veio aqui em casa e arrumou meu cabelo. Aqui, pra gente que é mulher, que tem vaidade, né? Que tá nessa quarentena dentro de casa, eu fico meio desanimada de arrumar. Ela veio aqui e arrumou meu cabelo, ela chama Jéssica. Muito excelente profissional e ela, o universo, usou a Jéssica pra vir pra minha casa, arrumar meu cabelo e me deixar com a autoestima lá em cima, né, gente? Tá até mais assim. Então, é muito bom. O universo, ele sempre vai usar pessoas pra trazer alegria pra sua vida. Seja grato, eu sou muito grata pela minha vida, pela sua presença aqui no canal. Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo, onde que a gente vai falar o ar mágico que você respira. Olha que interessante. Até o próximo vídeo. Te espero. Tchau. Tchau. Tchau.